Você encheu seu Kindle de livro e quer saber como excluir de uma vez esses livros? Veja agora nesse vídeo que eu vou te mostrar como excluir todos os livros que estão no seu aparelho de uma vez. Lembrando que é no seu aparelho, não na conta. Na conta vai continuar, no aparelho que serão excluídos. Veja como. Aqui no seu Kindle vai ter esses três pontinhos aqui em cima. Você clica. Vai em configurações bem aqui. Configurações. Clica. E agora você vai vir em opções de dispositivo. Clica. Vai vir aqui em opções avançadas. Clica. Clica. E vai vir aqui no último. Gerenciamento de armazenamento. Clica sobre. Agora nós vamos remover na opção remoção manual. Então você clica. E aqui você vai selecionar na opção e-books os livros que você quer excluir. Então eu vou selecionar aqui, por exemplo, um livro aqui. Aqui tem alguns dicionários. Você deve tomar bastante cuidado para não excluir um dicionário seu e tal. Você vai excluir um livro aí que você não quer mais. Então vamos supor que eu queira excluir. Caramba, caramba. Eu excluí esse último aqui. Você vai e clica em remover. Pronto. Removeu. Se você quiser excluir mais, é só você ir lá de novo. Selecionar vários. E remover. Clica em remover. Você vai estar removendo todos os livros de uma vez. Simples, não é? Bom, espero que tenha te ajudado com essa dica. É uma dica rápida, né? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Valeu. E até a próxima. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.